A Assembleia de Deus comemora hoje os 112 anos da primeira igreja da congregação no Brasil, fundada em junho de 1911, em Belém. Parte das comemorações ocorreu hoje pela manhã no centro da capital e reuniu muitos evangélicos, membros da igreja. Em oração, milhares de vozes ecoaram na Praça da República. Um momento único e simbólico promovido por uma das igrejas cristãs mais tradicionais do Brasil. Para evangélicos e simpatizantes, o local serviu para uma partilha de diferentes sentimentos. É o caso dessas amigas que se congregam na Assembleia de Deus. Eu acho que é fortalecer a nossa fé, né? Crer que Deus é o Deus de ontem, de hoje e o de todo o sempre. É um privilégio fazermos parte desse povo, sermos escolhidos pelo nosso Deus para estarmos aqui hoje festejando. Para mim é o segundo ano que eu estou aqui na encenação, né? Então para a gente é uma gratificação muito grande, avançando pela fé, cada ano a gente vai avançando. 18 de junho de 1911. Essa é a data de fundação da primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil. Mas a história da congregação começa alguns meses antes, em novembro de 1910. Naquela época, chegavam aqui na capital dois missionários estrangeiros, que se maravilharam com a nossa cultura e principalmente com o povo encontrado aqui. Dava-se início à fundação da primeira igreja Assembleia de Deus, que começou no estado do Pará e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. As comemorações de aniversário da Assembleia de Deus já fazem parte do calendário da cidade. No Pará, são mais de 700 mil congregados, de um universo de 22 milhões pelo Brasil. Nós nos sentimos totalmente em casa, muita gente de todos os lugares vindo aqui para ver a simplicidade da fé do povo paraense. Então esse ano você percebeu que foi tudo mais cheio de graça, de Deus, não há obrigação para esse povo estar aqui, mas é um gesto que nós declaramos de amor a Deus e de amor à cidade, de amor às pessoas, principalmente as que mais precisam, que passam fome, não tenham de viver. Graça alcançada pela Maria Neuzarina, que veio a agradecer pela nova chance que teve após ficar hospitalizada. Falei para o meu senhor, se ele me tirasse daquele lugar, para ir para a casa da minha família, com meus filhos, eu ia estar todos os anos que ele me desse nessa terra, comemorando, seja onde for. 112 anos de muitas histórias de fé, né?